É isso, o Grupo Norte de Comunicação inicia aí a rodada de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. Lembrando que os assessores participaram de uma reunião aqui na sede da emissora e fizemos um sorteio. Começamos aí hoje então por ordem de sorteio com o pré-candidato Wilke Barreto, que é do partido Mobiliza. Seja muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço, Samira, obrigado, Walter, obrigado a toda a direção aqui da TV por permitir que a população tenha oportunidade nos próximos meses, tenha maturidade de escolher quem governará Manaus para os próximos quatro anos. Perfeito. E aí eu já quero saber, já abre aqui essa rodada de perguntas, pré-candidato, perguntando do senhor, por que a Prefeitura de Manaus? Olha, eu acompanho diariamente o sofrimento da população. tanto na prestação dos serviços que não são ofertados a nível do município e do Estado. Sou daqui, nasci aqui, meus filhos são daqui. A forma que eu tenho de contribuir é colocando o meu nome à disposição, certo? O meu currículo, o meu preparo, a minha experiência, porque Manaus é uma cidade hoje que precisa de alguém preparado. Da mesma forma que uma grande empresa se preocupa em escolher aquele que vai dirigir a empresa, a população que vai, nesses próximos meses, Samira, fazer essa entrevista de emprego para com os pré-candidatos, precisa ter essa maturidade. Que uma cidade, onde não se tem o devido preparo, o devido cuidado com a coisa pública, eu não vejo hoje nenhum pré-candidato falando do orçamento, de como está as finanças do município. Como enfrentar mobilidade urbana sem dinheiro? Como enfrentar infraestrutura sem dinheiro? Primeiro, as contas da Prefeitura de Manaus não estão boas e isso precisa ser enfrentado. E para você fazer gestão, você precisa ter capacidade para isso. Pré-candidato, queria falar do seu posicionamento político. Nas suas redes sociais, recentemente, você publicou um vídeo mostrando aí um posicionamento mais de direita. Qual vai ser a sua relação com o governo federal? Olha, eu digo o seguinte, você na função de prefeito de Manaus, você tem que dialogar com o governador. Eu sou um adversário do governador Wilson Lima, mas na condição de prefeito, eu preciso conversar com ele sobre também os problemas de Manaus, porque também cabe ao governo a responsabilidade de dividir as atribuições com o governo federal de igual modo. Um presidente da república governa para um país e um prefeito de uma capital estratégica que nem a nossa não tem que ter pudor de ideologia para conversar com o chefe da nação. Eu vou lá na condição de chefe de uma cidade que precisa, sim, de financiamento do BNDES para enfrentar a mobilidade urbana. Nós precisamos de financiamentos para nós enfrentarmos a questão das moradias populares com um déficit habitacional de mais de 100 mil moradias. Eu não misturo as coisas, eu sou uma pessoa de direita. A minha formação na direita é em função da minha formação como economista. Eu estudei o capitalismo e estudei o comunismo e cheguei à conclusão que o comunismo é utópico. O sistema que funciona é um sistema capitalista. A minha vocação ideológica não é em função a partir de 2018. Isso aí já é uma questão que vem comigo desde 1996, quando eu sentei no Banco de Economia lá na UFAM, antiga Uá ainda. Então, esse é o seu posicionamento político? O senhor é adepto de pautas mais conservadoras mesmo? Olha, eu entendo o seguinte, eu não posso negar, eu acho que a questão hoje de nós termos um prefeito que preze para o pleno emprego, para as questões sociais, para o desenvolvimento de uma cidade, Manaus tem que ser uma cidade que tem que estender tapete vermelho para aquele que quer abrir negócios. Quem gera riqueza não é prefeitura, prefeitura só tributa. Quem gera riqueza é você que quer abrir o seu salão, você que quer abrir o seu negócio. Hoje, o empresário é maltratado pelo poder público municipal. Quando você bater na porta da prefeitura, você terá uma prefeitura que vai facilitar os seus licenciamentos. Hoje, o empresário passa seis meses para ter uma CIT, passa mais oito meses para ter uma licença da Vigilância Sanitária, passa meses para ter uma licença ambiental. Nós temos que ter uma cidade que trabalhe com as licenças integradas. E o princípio da boa-fé. Se nós não botarmos Manaus para ser uma cidade que acolha aquele que queira abrir negócios, como é que nós vamos gerar emprego? Como é que nós vamos aumentar a receita? Para quem não sabe, Manaus, Samira, começou o ano de 2024 com as suas contas quase próximo de um bilhão negativo. Se não tiver um prefeito que tenha capacidade gerencial para diminuir os gastos, cortando o desperdício para poder investir, nós vamos ter uma prefeitura que hoje está desesperada para ter empréstimo. Pré-candidato, vamos falar agora de saúde, a gente tem uma cobertura vacinal que está em uma curva decrescente. Então, a gente queria entender, bem declínio, né? Como é que, o que que falta? Políticas públicas, na sua opinião, oferta mesmo de vacina? Olha, melhorar muito, muito mesmo a questão das UBSs. Nós estamos hoje com uma cidade que está com problema na cobertura vacinal, uma cidade que está com problema hoje de superlotação das unidades de saúde. O que nós temos que garantir é que um pai que procurar uma UBS com seu filho, com febril, ele será lá atendido. Porque se ele não for atendido na UBS, você sabe para onde que ele vai, Samira? Ele vai para o PS, para o ponto de socorro. E lá no ponto de socorro, ele vai se misturar com aquelas crianças que realmente precisam estar no ponto de socorro. Eu fiscalizei semana passada, agora segunda-feira, o ponto de socorro da criança da Zona Sul. Lá, eu vi o caos da saúde, mas muitos dos que estavam lá eram para ser atendidos em UBS, quer incentivar, quer mostrar a problemática, pega os milhões que são gastos em publicidade e informa a população. Vamos parar de mentir para Manaus que Manaus é a primeira lugar no Brasil em saúde básica. Eu estou falando para você que me assiste. Você concorda com os comerciais da prefeitura? Eu não concordo porque eu sei o que eu vejo diariamente e o que eu recebo. Nós temos uma cidade que precisa avançar na cobertura vacinal, precisa melhorar o atendimento, precisa estender os horários da UBS. Agora, na extensão do horário, também precisa garantir a segurança, né? Porque quem é que vai ficar à noite nas ruas? Para candidato, a gente tem agora uma dinâmica, que é um quiz. O senhor conhece Manaus de fato? Vamos lá. Vamos lá. O senhor vai escolher aqui uma pergunta. A gente tem perguntas simples e difíceis. Escolher. Eu digo o seguinte, o que a gente não sabe, a gente estuda, né? E daí, o que eu vou... Só um minutinho. Vamos lá. A pergunta é... Qual é a frota atual de ônibus hoje de Manaus? Eu acho que são os 800 ônibus, né? Acertou, gente. Certeiro. Olha só. E a gente tem 1.166 distribuídos em 208 linhas de ônibus aqui em Manaus. Que isso, precisamos melhorar muito, né? Precisamos melhorar muito. Precisamos acabar e até aproveitar, se me permita, rapidamente... Tem tempo, tem tempo. Falar o seguinte, que transporte coletivo, nós vamos tirar esse domínio da bilhetagem da mão dos empresários. Porque a bilhetagem, o número de passageiro transportado, influencia diretamente no custo da tarifa. E tu sabe, Samira, quem tem essa informação? Só o Sinetran. Não. Compartilhada. Se o poder público municipal é o detentor da concessão e se a prefeitura aporta, através de subsídios, mais de 360 milhões por ano, por que não tem acesso a essas informações? Uma outra coisa é que nós vamos acabar. Será que Manaus, será que não tem tecnologia hoje para facilitar o troco? Tem muita gente reclamando hoje que chega com 5 reais e os 50 centavos que é para voltar, a empresa não devolve. A cada nove viagens, o consumidor perde uma passagem inteira. Hoje você vai em qualquer drogaria, em qualquer supermercado, quando não tem um troco, fica de crédito. Será que não tem tecnologia para isso? Será que só quem ganha com isso é empresário e a população perde? Para o candidato, o senhor tem um minuto e meio para falar agora e eu queria perguntar sobre as creches. Olha, uma coisa é certa, não vai ter mais sorteio de vaga, isso é um absurdo. Certo? Nós temos o seguinte, agora, para se falar em expansão de rede, repito, gente, vou pegar aqui dois exemplos, um nacional e um internacional. Todo mundo está falando aí do que o Millet está fazendo na economia da Argentina. O que ele está fazendo? Enxugando a máquina. O que ele está fazendo o Tarsísio lá em São Paulo? Enxugando a máquina. Para nós podermos enfrentar a questão da creche, do transporte, da mobilidade, nós temos que economizar, como o Wilker, diminuindo contratos. 10% de alinhamento faz 400 milhões de reais. Vamos cortar um pouco da publicidade, vamos cortar um pouco do evento, vamos acabar com o desperdício lá na Seminf, que tudo é papel e nada é informatizado. Vamos recuperar, tem 5 bilhões de reais de dívidas que estão na contabilidade. Vamos fazer o refis. Metade dessas dívidas é juros e multa. Se nós recadarmos 1 bilhão de reais de 5, não é negócio? Então, a gestão precisa ser a pauta prioritária. Quem não sabe lidar com orçamento não pode administrar Manaus. Acabamos o tempo aqui, pré-candidato, e eu quero lembrar aí você que está assistindo a gente que essas perguntas aqui do quiz que a gente colocou, nenhum pré-candidato viu, tá bom? A gente colocou aqui, sorteamos e ele escolheu e acertou essa pergunta dos ônibus, da frota de ônibus aqui. Agora a gente vai para uma outra dinâmica, viu, pré-candidato, que é para quem o senhor serve um tacacá, tiozão? Pré-candidato Ilke Barreto, amazonense, né, de Manaus, gosta de tacacá. O primeiro tacacá que eu vou servir é para mim, porque eu gosto, né? Tem pouca goma. Aqui nós temos aqui, ó, personalidade da política amazonense. Ok. O senhor pode apontar aqui. Esse aqui. Esse aí, deixa eu... Deixa eu aqui, vai. O senhor vai falar sobre essa pessoa. Ok. Qual é a câmera? Só vê para mim, Maria, por gentileza. Vixe, candidato. Essa pessoa aqui, não sei não, ó. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Três, ó. Caio André. O que você pode falar? Olha, eu digo o seguinte, o Caio André pegou uma batata quente lá na Câmara Municipal de Manaus. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Eu fui presidente da Câmara durante quatro anos. E nós saneamos as finanças da Câmara, nós reestruturamos a Câmara, fizemos plano de carreira, construímos anexo. E hoje, a situação hoje financeira que o Caio herdou não é fácil. O Caio precisa fazer um grande trabalho de gestão para poder fechar as contas da Câmara Municipal de Manaus. Eu acho que ele tem toda a competência para isso. Se eu puder ajudar, me coloco à inteira disposição, porque eu tenho um carinho especial pela Câmara Municipal de Manaus. Então, o senhor serve o tacacá para ele? Sim, com certeza. Qual o tempo? Vê o tempo, porque ele tem cinco minutos para escolher. Vamos ver. Pode? Esse aqui. Esse aqui. Vamos ver para quem o senhor serve o tacacá. Vou nem olhar para a Câmara aqui, né? Passei a surpresa. Bolsonaro. Olha, o maior líder da direita. Não tenho dúvida disso. Eu votei no Bolsonaro em 2022 porque eu sempre votarei na direita. Nada contra a pessoa, aqueles que são de esquerda. Mas eu não acredito no modelo. Então, se em 2026 for ele, terá meu voto. Se for o Tarciso, terá meu voto. Se for o Zema, terá meu voto. Eu tenho as minhas convicções formadas. Mas a direita é uma filosofia. Eu tenho certeza que ele sabe que ele representa hoje a maior liderança da direita. Mas lembrando, quem vai administrar Manaus não é o CPF dele. Tem chance para mais um tacacá, hein? Vamos lá. Vamos servir mais um tacacá. Vamos ver. Agora pode escolher aí. Esse último aqui. Esse último. Vamos ver. Serviu dois já, né? Para quem o senhor serve o tacacá. Aqui na tela. Vai. Senadores do Amazonas, deputado. Olha, eu digo o seguinte. Eu acredito. Eu sirvo para eles. Tenho minhas críticas em relação aos posicionamentos. O Omar, vou divergir do posicionamento político dele, mas é um senador que traz recursos para o Amazonas. Sim, eu tenho. Certo. O Eduardo, da mesma forma. Certo. O Plínio foi vereador comigo. Certo. Se eu fosse senador do Amazonas, eu estaria em vertentes diferentes. O papel do senador é trazer recursos para o Estado e, principalmente, defender os interesses do nosso Estado. Então, nós temos três senadores que, se pudessem escolher as filosofias políticas, eu seria contrário a ele. Muito mais simpático ao posicionamento do Plínio. Dá para mais uma? Dá. Dá mais uma. Rapidinho. Um minuto. Pode escolher, que enquanto eu deixo aqui. Essa aqui. Vamos ver. Se pertence o senhor aí. Vamos ver, porque o senhor vai receber o tacacá. Ó. Aqui na tela. Deputados federais do nosso Estado. Olha, eu acho que poderiam ter uns mais atuantes, outros menos atuantes. Nós temos uma bancada de apenas oito deputados. Na minha opinião, o perfil ideal de deputado é aquele que usa a tribuna. Aquele que tem capacidade de falar. Quando você tem uma minoria de voto, você tem que ter a capacidade de convencer. E para convencer, você tem que falar, tem que ter a coragem de defender os interesses do Amazonas. O conselho que eu posso dar para a bancada federal do Amazonas é lutem pelo interesse do nosso povo. A gente só pode diminuir a capacidade de voto sendo convincente nos argumentos. O senhor tem mais tempo. Tem um minuto ainda. Tem um minuto. Pode escolher mais uma? Vamos lá, rapidinho. Não. Falha. É. Então, eu digo o seguinte. É um grande peso sobre os deputados federais. Mas, para mim, deputado que não usa a tribuna, não representa. Para mim, deputado, eu faço uso diário da tribuna da Assembleia. Ah, mas eu não tenho a tribuna na Câmara Federal. Então, usa a rede social. Mas fala em nome do teu povo. Nós somos eleitos para representar. E, para mim, quem não fala, não representa. Vamos lá, então, pré-candidato. A gente vai zerar o relógio agora e vai começar o relógio com um minuto para o senhor fazer as suas considerações finais aqui para o telespectador do Povo na TV. Olha, eu quero agradecer, primeiramente, o espaço e dizer que, nos próximos meses, Manaus terá uma grande responsabilidade. Nós temos uma cidade complexa, uma cidade que cresce de forma desordenada, uma cidade que não incentiva o empreendedorismo, uma cidade que não acolhe os jovens, uma cidade que não acolhe os idosos, uma cidade que trava o trânsito quando dá os rush. E, para isso, nós temos que olhar para o currículo. Nós temos que olhar a capacidade. Nós temos que ver o preparo. Ninguém olha o coração. Um RH de uma empresa, um Recursos Humanos, te entrevista e vai ver o teu currículo, a tua capacidade, o teu preparo. Por que a Samsung acerta e a prefeitura não? O que eu quero deixar à disposição, vão com calma, vão lá ver o meu trabalho, vejam o que eu faço, vejam o meu posicionamento, vejam como eu me comporto, vejam o que é o Wilker. Mas não é o Wilker de agora. É o Wilker de trabalho. Acabamos o tempo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pela sua participação até aqui e boa sorte aí nessa corrida. Obrigado. É isso, minha gente. Vamos para o intervalo agora? A gente vai mostrar aqui... Ah, é o seguinte. Amanhã... Obrigada, viu, pré-candidato, pela sua participação. Eu vou aqui para dois. Deixa eu posicionar aqui. Gente, amanhã teríamos o...